Alô. Vou cumprimentar o senador Paulo Paim, cumprimentar o nosso digníssimo professor Tadeu, o meu companheiro de Fonacate, o Vinícius, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pela TV Senado. Nós acabamos de fazer uma apresentação agora há pouco na... eu acho que veio... deixa eu ver se veio a certa. Eu acho que ela mandou errado, mas não tem problema. A gente vai fazer uma introdução para o Tadeu, viu, Tadeu, sobre o que nós temos falado. Essa apresentação não está atualizada plenamente ao substitutivo, mas a gente pode comentar alguns pontos. E aí eu atendo aqui, mesmo tendo compromisso, aqui é um compromisso maior. Porque todo mundo quer saber contra e contraponto do novo relatório, se você puder, pelo menos. Vamos aí antecipar alguma coisa. Adiantar alguma coisa? Sim, a gente, nós tivemos hoje lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O presidente tem feito, e eu acredito que o relator também, uma série de audiências públicas pelo Brasil. E hoje foi o dia de Brasília. Então, hoje tivemos a oportunidade de ouvir o presidente. O presidente fez uma exposição sobre os avanços, sobre as questões, os problemas. E nós tivemos a oportunidade de saudá-los, saudar o presidente, a coragem de ter, de sendo, é o nosso presidente, é o Rafael Prudente, não, é o Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos do Amazonas, deputado de primeiro mandato, pela coragem de encampar o tema. Estava lá o professor Israel, que é daqui do Distrito Federal, e ele é da Comissão Especial. Então, foi um debate muito interessante sobre aquilo que o relator já assimilou de emendas e de negociações que foram feitas para aperfeiçoar o texto. Então, nós saudamos a iniciativa, acho que é isso mesmo. O governo encaminha. E a Câmara e o Senado, que vão mediar com a sociedade, é quem tem legitimidade, pois o que vai ficar para a história não é a PEC 06, é a emenda constitucional, já está em mais de 100, não me lembro a última, que foi aprovada por essa Casa. Ou não. Poderíamos ter aí no curso das discussões algum encaminhamento contrário. Mas, do ponto de vista de avanço, não tem como não saudar o primeiro, e ele consta aqui da minha apresentação, que é a questão da capitalização. Porém, já se ameaçando, e hoje também tinha um representante do governo, que é o, o nome dele é o Roosevelt, lá do Ministério da Economia, ele basicamente, eu acho que o governo não está muito satisfeito com o relatório. Eu entendi que o governo vai tentar lutar para recompor o projeto inicial. O relato que eles fazem é sempre o mesmo. Nós estamos vivendo uma situação de uma crise fiscal gravíssima, isso, em parte, é verdadeiro. Mas, querer imputar à Previdência Social a culpa pela crise, e pior ainda, mentir, dizer que, se aprovada a reforma, está tudo resolvido no Brasil, aí realmente fica complicado a gente continuar conversando, porque aí se fala mais que o país está quebrado, e, pior ainda, hoje escutamos que o país está quebrado desde os anos de Getúlio Vargas. Falei, meu Deus do céu, então não são isso que os números demonstram. Nós tivemos, e o colega que vai falar também, ele vai poder falar com certeza sobre isso, nós tivemos recentemente, um quadro de crescimento econômico que durou até 2015. Desemprego 4,5. Pois é, o desemprego, praticamente sensação de pleno emprego. Eu fui ler o que significa pleno emprego e nós chegamos que esse número, ele é quase que como se todo mundo tivesse emprego. Então, o que aconteceu de 2015 para cá? Nós temos um modelo econômico implementado, e aí essa é a tranquilidade que a Anfip tem de falar em público. Nós não temos, nós somos filiados a partido, nós somos servidores públicos e nós temos toda a história que a Anfip tem sido protagonista na questão previdenciária, pela nossa origem, fiscais da Previdência e hoje ainda mais na Receita Federal do Brasil. Como é que eu posso, num cenário de austericídio de uma política econômica totalmente equivocada, que já vai pelo quinto ano achar que há alguma coisa dando certo? Nada está dando certo, nada. Dois anos de PIB, de queda de PIB de 3,5%, 3,5%, 3,4%, isso é uma guerra, senador Paulo Paim. É como se tivesse caído uma bomba nas principais indústrias do nosso país e dizimaram seus empregos naquele momento. Então, não reconhecer que tem alguma coisa errada, não reconhecer que o governo foi eleito até por conta do descontentamento da população em geral, então ele tem que mostrar não só a reforma da Previdência, eu quero ver as outras, cadê as outras medidas que vão vir finalmente trazer de volta a tranquilidade do brasileiro, o emprego de volta, o investimento de volta e digo com toda certeza de quem acompanha a Previdência esses anos todos. Eu acompanho diretamente Previdência desde os anos 90 e não vejo como a reforma da Previdência possa ser o caminho para a recuperação da economia. Também discuti hoje uma questão que é muito falada, a questão do privilégio. Isso foi interessante. Quem é o privilegiado no Brasil? Acho que é uma pergunta que acho que o cidadão deve fazer, já que a campanha publicitária, ela foca muito isso, que a nova Previdência combate privilégios. Bom, aí a gente vai ler a exposição de motivos. E quem é rico no Brasil nessa proposta? Nessa proposta, quem é rico no Brasil é quem ganha acima de R$ 2.400. Ouviram bem? R$ 2.400. Meio salário mínimo já é rico. Então, eu já começo a ficar desconfiado que esse conceito não significa muita coisa. Pois bem, então, isso demonstra claramente a quem essa reforma está atingindo. Vamos ler. Vamos ler de novo a exposição de motivos. 80% da economia, chega até 90%, ela recai exatamente sob essa faixa. É como se eles, sob esses mais humildes que têm as remunerações menores, o grosso da população brasileira é que vai pagar a conta. É o regime geral, trabalhador urbano, trabalhador rural, quem ganha a fortuna do PIS-PASEP, que está entre um e dois salários mínimos, que agora o relator achou uma solução salomônica que nós não concordamos. Não resolve o problema estabelecer um piso tão baixo, porque aí é o piso do maior piso, é o menor piso, acho que é de São Paulo, salarial, não sei, de algum estado da federação. Mas isso não tem que significar. Você não deixa quieto, deixa quieto lá quem ganha entre um e dois salários mínimos. está de bom tamanho. Já vem sendo feito isso há quantos anos, para economizar 28 bilhões de reais? Economizar não, retirar essas populações mais humildes, assim como o grosso da economia proposta pela PEC retira do consumo dessas famílias mais humildes esse dinheiro todo. Isso me parece que não vai melhorar a economia, e me parece que isso não tem nada a ver com justiça, com cobrar mais de quem ganha mais. Então, nós fizemos lá na Anfip, e aqui o senador, na semana passada, fizemos aqui o debate sobre a reforma tributária solidária. Infelizmente, eu estava em outro compromisso, não pude participar. Veio o representante da Anfip, aqui presente, o nosso parceiro da Fena Fisco, Anfip e Fena Fisco, e nós trouxemos essa publicação, essa sim, isso aqui nós assinamos embaixo, é uma publicação, presente aqui, é uma publicação que traz um sobre, para nós, é a primeira, a primeira não, a segunda reforma. A primeira seria a reforma política, mas essa nós não temos em gerência, na que temos capacidade de formulação, a Anfip apresentou uma proposta, e vamos começar a tramitá-la, uma reforma tributária de verdade. É para combater privilégios? Não é esse o mantra da reforma previdenciária? Então, vamos lá. Quem é o privilegiado no Brasil? A gente chega à conclusão que não pode ser quem ganha mais do que R$ 2.400,00, ganha R$ 2.500,00, ou o teto do regime geral? Vamos lá. Mas não. O que nós descobrimos aqui com esse trabalho? Nós temos no principal imposto, o imposto que ele é o imposto que nos países desenvolvidos, estou falando de países capitalistas desenvolvidos, países da OCDE, vamos lá, vamos ficar na OCDE, que nós tanto queremos entrar agora, há um certo pleito de se entrar na OCDE. Qual é o principal imposto que articula todo o sistema tributário, todas as outras espécies tributárias? Chama-se imposto de renda da pessoa física. A tributação, por quê? É uma tributação direta, ela incide, então nós estamos falando de justiça, quem ganha mais vai pagar mais, e não é só a mesma alíquota, não, vai pagar alíquotas maiores. A progressividade significa não só pagar mais, mas pagar proporcionalmente mais. As nossas alíquotas do imposto de renda da pessoa física terminam em R$ 27,5. Ah, isso é alto. Senador Paulo Paim, esse pessoal que fica dizendo que vai embora do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai. Lá, o Trump baixou para R$ 37. Vai para a Europa, R$ 40, R$ 45, R$ 50. Então, sente, chute, esse pessoal não vai embora, eles vão continuar aqui no Brasil, tem vínculos, tem suas empresas, não tem nada, isso não tem nada a ver com capitalismo, com empresariado, não. Tem a ver com, efetivamente, o que é um sistema tributário, como que se constrói um sistema tributário, e aqui no Brasil nós fazemos justamente o contrário. As altas rendas são... Me permita só uma frasezinha que eu usei na tribuna. Quando o Barack Obama teve no Brasil, disse que ele disse, era um fogo, maioria empresário, quase R$ 15 mil. Ele disse o seguinte, presa. Ah, você não gosta de pagar imposto? Vão para um país onde ninguém paga imposto para ver como é que é. Vocês vão ver o que é bom para a tosse. A palavra do Barack Obama na linha que está falando. Pois é. Então, ficaram o Trump. Trump, 37% é a alíquota máxima, a alíquota teto do imposto de renda. O Brasil é R$ 27,5. Os Estados Unidos são 10 vezes mais ricos que o Brasil, pelo menos. Só contando PIB por PIB, 10 vezes maiores que o Brasil. Como a população é um pouco maior, então podemos dizer que cada americano vale por 8 brasileiros. Mais ou menos. Se o professor estiver cometendo alguma imperfeição, o senhor está autorizado a me corrigir. Eles são mais ricos. E eles pagam mais impostos. Então, é óbvio, se nós somos mais pobres, nós vamos arrecadar menos. É óbvio. Então, nós temos que fazer sim, fazer mais com o que arrecadamos. Então, hoje, quando eu vejo esse discurso de privilégio, de que quem ganha mais tem que pagar mais, beleza. Governo, estamos juntos no imposto de renda. Da pessoa física. Nós concordamos. E sabe o que essa conta foi feita, senador Paulo Paim? Porque a nossa Constituição, ela fala, ela ordena que nós deveremos ter um sistema tributário progressivo. E nós fazemos o contrário no Brasil. Nós aprofundamos a regressividade. Então, a nossa proposta, ela partiu dessa premissa. Eu preciso arrecadar mais sobre renda, patrimônio e desonerar o consumo. Por que as coisas são caras no Brasil? As coisas são caras no Brasil e a população, por isso que ela fica na cabeça, falando, gente, eu pago muito imposto. Paga mesmo. Porque a imensa maioria do brasileiro, ele é consumidor. Ele não consegue poupar porque o salário ainda é baixa. O que ele faz? Ele gasta água, luz, alimento, transporte, moradia, aquilo que o salário mínimo do Diese disciplina, aquilo que a Constituição garante, aquilo que a CLT fala. Pois é, senador Paulo Paim. Então, a gente tem essa situação no Brasil, em que tributa-se muito o consumo, as coisas ficam caras e pouco a renda. Como é que é nos países desenvolvidos? É o contrário. Jesus amado. Então, quer dizer, o Brasil está certo e o mundo desenvolvido está errado? Eu acho que não. Quando a gente já, a gente já até discutiu, já, com certeza, todo mundo fala, não, mas isso já está vencido. Que absurdo. Só o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos? É, todos indignados. Mas e daí? Cadê o projeto de lei? Cadê o governo mandando tributar lucros e dividendos? Continua não havendo. Desde 1995, presente de Natal, do governo de Fernando Henrique Cardoso. Ah, tem a crise? Vamos desonerar o andar de cima. Gente, hoje, a gente lê os economistas que nós lemos, e aqui o exemplo que prefaciou aqui o Mark Morgan, que é discípulo, é o estudioso do Brasil para os estudos do Thomas Piketty, que tem falado muito de desigualdade hoje, que realmente é a referência máxima no Brasil. Chegou-se à conclusão que desigualdade faz mal, até para a economia. Então, eu sendo aquele economista mais sem coração do mundo, banqueiro, interessado só nos lucros, ele sabe hoje. Já tem FMI falando. Banco Mundial falando. Olha, desigualdade faz mal para a economia. Se você combater a desigualdade, você vai ficar mais rico, você vai ganhar mais. Então, raios, está equivocado essa reforma da Previdência. Nós não tínhamos que estar discutindo isso. Ajustes pontuais, paramétricos. Nós sempre fomos a favor, e a CPI da Previdência fez um belíssimo trabalho aqui sobre a presidência do senador Paulo Paim, a relatoria do senador Hélio, aqui do Distrito Federal. São lá várias e várias alternativas viáveis para melhorar a arrecadação. Combater fraudes, ninguém é contra isso. Pelo contrário, a Previdência é algo muito sério. É patrimônio do povo, tem que ser olhada nessa perspectiva, não do gasto fiscal. Mas eu acho que hoje teremos aqui um retrato maravilhoso. Eu vou ficar para assistir o Tadeu, porque realmente, eu sei que esse lado existe, porque eu trabalhei numa agência da Previdência Social, eu sei o que é conceder um benefício. Eu sei a alegria de quem está do outro lado do balcão, ao receber um benefício extraordinário de um salário mínimo. Setenta e poucos por cento dos apontos apresentados do INSS recebem um salário mínimo. Então, qual foi, e aí, senador, encaminhamento final meu aqui, qual foi a evolução que nós achamos aqui? E eu só falei do imposto de renda, da pessoa física, eu não falei de nenhum outro imposto. Tem que estar tudo aqui. Eu tenho todo um receituário para todos. Inclusive, para a tão falada e necessária dizer bem claro aqui, nós somos favoráveis que haja simplificação. Absolutamente favoráveis. Não essa das emendas que estão tramitando na Câmara. Não essa. É uma simplificação de verdade. Mas qual é a revolução aqui, senador Paulo Paim? Ela vem, nós vamos atuar em duas etapas. A nossa proposta é aqui. Quem ganha até quatro salários mínimos, a fortuna de quatro salários mínimos, nós vamos isentar, não vai pagar mais imposto de renda. Não vai pagar mais imposto de renda. Hoje ele já está praticamente pagando 27,5, já está pertinho de pagar 27,5. Está bom. E para não perder, e para trazer a famosa justiça fiscal, nós vamos escalonar e vamos criar mais uma ou duas alíquotas para tornar mais progressivo. E o que vai acontecer, senador Paulo Paim? Nós verificamos, junto aos dados que a Receita Federal disponibiliza, são dados públicos, de que quando chega perto de 40 salários mínimos, ou seja, a tributação é uma reta assim, de 45 graus. Aí, quanto mais você ganha, mais você paga porque a gente tem uma alíquota progressiva, ou deveria ter. Quando a gente chega em 40, o que acontece? Isso faz isso. Tomba. Então, a alíquota média, que era 12, passa para 6. Justamente nesse ponto, acima de 40 salários mínimos. Então, nós fizemos essa conta. Quanto custa deixar o trabalhador que ganha até 4 salários mínimos sem pagar imposto de renda? Entre 4 e 40, nós reajustamos as rendas e a maioria das pessoas vai pagar menos. Vai pagar menos imposto de renda. E quem vai pagar a conta? 750 mil brasileiros que ganham acima de 40 mil reais por mês. Esses brasileiros vão ter oportunidade. Chega. Desde 1995, a renda deles, 70% da renda deles é isenta. Então, a gente não tem como não levantar essa discussão em uma época de crise. Para sair da crise, o Brasil precisa resolver, sim, o embrólio fiscal. Nós, quinto ano já de orçamentos deficitários, isso não é saudável, não desejamos isso, mas não pode ser um ajuste fiscal feito em cima de uma reforma da Previdência que vai empobrecer ainda mais o nosso país. A proposta da Anfip, eu estou simplificando, ela é bem mais estruturada do que eu estou falando. Também não acho, não estou aqui defendendo um escapismo, não venha dizer que a gente está inventando uma reforma tributária para não falar da Previdência. Não tem problema nenhum. Vamos discutir a Previdência. E acho até que esse calendário não pode ser um calendário curto, porque todos os resultados serão no médio e no longo prazo, então, por que não ficar um ano ou dois anos discutindo a reforma da Previdência, chamando-o efetivamente, não só do lado, desse lado da balança do gasto, e do lado da receita? Quase nada, quase nada foi proposto. O relator agora propõe uma taxação dos bancos, mas ele está propondo algo que caiu ano passado, deixou de ser cobrado, não cobrando nada, não é nada, nenhuma coisa a mais. Então, em linha geral, senador, o panorama que nós colocamos com relação ao relatório melhorou, podia ter melhorado muito mais, sim, poderia ter melhorado muito mais. A bola está com os deputados, se passar por lá, virá até o Senado. Então, aqui teremos outra rodada. E Previdência é muito sério. Previdência não pode ser irresponsavelmente feito esse debate, debate que é prejudicial. Ó, senador Paulo Paim. Nós temos lá no NSS, eu tenho uma transparência, ela não está aqui, mas depois eu coloco, em que a gente mostra, toda vez que se discute reforma da Previdência, há uma corrida às aposentadorias. Isso aconteceu em 2016 e 2017, uma corrida. E sabe por que não está correndo, a corrida não continua agora? Porque o NSS está com um déficit de quadro de servidores extraordinário. O NSS hoje, aquela fila famosa que vocês lembram, da fila que tinha, a fila agora é no computador, então ela não aparece mais. É engraçado, se talvez tivessem, tem 2 milhões, é o número que eu tenho, eu também já falei isso na frente de representantes do governo, não fui repreendido, então pode ser que seja até maior. 2 milhões de benefícios na fila da concessão do NSS. Aqui em Brasília, eu tenho uma vizinha de prédio, então eu tenho um caso pessoal, ela entrou em janeiro, ela está desempregada. está prometido para ela para outubro. Isso porque está tudo no sistema. É apertar um botão, porque está tudo no sistema, não é isso? Então, são essas situações que eu gostaria, agora eu vou escutar com bastante o Tadeu que eu vou falar, esse outro lado, deixamos um pouco de lado esse ponto de vista econômico, paremos com esse terrorismo. O regime geral não vai quebrar. O regime geral tem a seguridade social, tem fontes próprias. E digo mais, se um dia deixarem de pagar o NSS em dia, senador, eu não espero que chegue esse dia, não. Que aí eu acho que nós teremos os 30 milhões de brasileiros que estão aposentados na rua. Certo? E o desastre, a Anfip fez essa publicidade, essa nova publicação, o significado da Anfip, do regime geral do NSS para a economia dos municípios. E eu quero agora, com muita atenção, ouvir o Tadeu. Muito obrigado.